É, senhoras e senhores, olha aí a minha primeira entrega, hoje eu fiz, olha o valor, esculacha, né, esculacha. Uber, vou te dar mais outra sugestão, cara, Uber. O que que você não, eu sou um cara que gosta de desafio, gosta de competir, entendeu? Desafio, bota a meta, bota a meta, bota assim, segunda, domingo, você atingindo 30 entrega, ganha 100 reais a mais, 150 a mais, bota uma meta assim, um objetivo, que aí eu não vou cancelar a entrega, vou, vou, vou bater a meta, vou bater a meta, tá ligado? Faz isso, Uber, bota a meta, bota a meta, bota o objetivo, fez tantas entregas, 30, 35, completou a meta, ganha 100 reais a mais, 150 a mais, isso vai incentivar o entregador, entendeu? Faz isso, Uber, Uber, pelo amor de Deus, Uber.